Bom, pessoal, esse vídeo eu gostaria de falar sobre algumas pessoas que começam a estudar música ou querem estudar música e se adentram para dentro da música, mas continuam ainda, ao invés de buscar uma evolução musical e evolução daquelas coisas que a pessoa está ouvindo, a pessoa continua com aquela imagem que ela tinha, aquela imagem musical, quando ela iniciou os seus estudos musical, ela ainda continua com aquela imagem, tá bom? E eu quero dizer para você que a imagem que nós temos quando nós iniciamos a nossa busca musical, ela é uma, tá bom? E depois, quando você começa a estudar música, é óbvio que essa imagem, ela tende a mudar e ela tem que mudar, tá? E se você não mudar essa imagem das coisas que você escuta, das coisas que realmente você está ouvindo, você não está progredindo musicalmente, tá bom? Se você escuta aquelas mesmas coisas que você ouvia quando você tinha 14 anos de idade, 15 anos de idade, e se você estuda música hoje com 30, 40, 50 anos, tá? Você não está progredindo o seu ouvido, você não está progredindo musicalmente, tá? Com isso eu não quero dizer o seguinte, você está falando que nós não devemos gostar das músicas que nós ouvimos na infância, não é nada disso, tá bom? É simplesmente que você tem que progredir musicalmente, você tem que, para progredir musicalmente, além de você estudar música, você tem que ouvir coisas que desafiem o seu instinto musical, desafiem o seu ouvido neste momento, tá bom? Então, assim, existem pessoas que elas acham, elas acreditam o seguinte, que eu vou estudar música e eu vou continuar tocando aqueles mesmos popzinhos baratos, aquelas mesmas músicas de 3, 4 acordes, eu vou continuar ouvindo esse tipo de coisa o resto da minha vida, tá? Então, essas pessoas, elas estão estagnadas musicalmente, elas não conseguem perceber que o estudo musical, ele existe para poder mudar isso, tá? Quando você entra numa escola de música, não é para você ficar tocando aquele sertanejo universitário que você ouvia lá com a sua turminha, esse período já passou, tá? Você está estudando, você está evoluindo musicalmente, tá? E eu gostaria de indicar alguns compositores e algumas obras que realmente essas obras, elas farão assim, elas farão algo por você, elas farão com que você abra a sua mente, com que você enriqueça musicalmente o seu ouvido, né? E a sua percepção musical, o currículo da sua percepção musical, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que é imprescindível para quem está estudando música ouvir é as obras e as peças de Bach. Johann Sebastian Bach, músico alemão, nascido em 1685 e falecido em 1750. Bach, ele atravessou o período barroco, tá? Bach viveu no período barroco, tá? Então, assim, se você está estudando música, mas se você não escuta Bach, tá? Bach, você não está estudando música, tá bom? Porque Bach é considerado o grande gênio da música na humanidade. Se você está estudando música, mas você está escutando esse sertanejo universitário aí, Água com Açúcar, essas baboseiras aí que eles estão fazendo aí, você não está estudando música. Por quê? Porque Bach é considerado o grande gênio da música. Então, estudar música sem estudar Bach, sem conhecer Bach, você não está indo a lugar nenhum, tá? Aliado à figura de Bach aí, nós temos aí o que eu chamo de trinca, né? A trinca aí dos grandes compositores, que é Bach, Beethoven e Mozart, tá? Você tem que ouvir esses três compositores, principalmente Mozart, tá? Principalmente Mozart, pela sua tenacidade, pela sua vivacidade, né? Se você estuda violino, você tem que ouvir Paganini, tá bom? E se você estuda um determinado instrumento, por exemplo, se você está estudando violão, tá? Você tem que ouvir Tárrega, você tem que ouvir. Isso é imprescindível, você estudar violão e você ouvir Tárrega, tá bom? Então, assim, não adianta você ficar, você continuar com os velhos hábitos, esses velhos hábitos populachos, que não vão te levar a lugar nenhum, que não vão te trazer conhecimento nenhum, que não vão te enobrecer, que não vão produzir nada, nada pra você dentro da sua percepção musical, tá bom? Então, assim, Bach, Beethoven e Mozart é imprescindível, tá bom? E falando de música moderna, tá? Você tem que ouvir Beatles, as obras dos Beatles, principalmente esses três álbuns, Revolver, Sgt. Peppers e Abbey Rhodes. Você tem que ouvir esses três álbuns, você tem que pegar e sentar e escutar, por quê? Dentro desses três álbuns existe tudo que há, a grande suma, o grande supra-sumo, vou utilizar essa palavra, da música moderna, tá alojado dentro desses três álbuns. Então, assim, é imprescindível que você ouça isso, tá bom? Assim como se você quer ouvir música eletrônica, música feita com base eletrônica, você tem que ouvir Kraftwerk, você tem que ouvir, tá? Por quê? Porque isso é enciclopédia da música eletrônica, tá bom? Se você está estudando viola caipira, você tem que ouvir Helena Meirelles, você tem que ouvir Tião Carreiro, você tem que ouvir os grandes violeiros, você tem que escutar o Miss Sater, tá bom? Não adianta você pegar, por exemplo, um instrumento se você não ouviu os grandes expoentes daquele instrumento, aquelas pessoas que fizeram aquele instrumento ser o que o instrumento é hoje, tá bom? Então, o instrumento e a música, ela é feita de pessoas, de obras, das obras dos grandes compositores, tá? A música, ela não é feita, ela não é feita do instrumento, tá bom? E pra você evoluir o seu ouvido, você tem que ouvir as grandes obras, os grandes pensadores na música, os grandes compositores, só assim você vai evoluir o quê? A percepção musical, tá bom? Quando você estuda música, quando a gente estuda música, a gente está lidando com a percepção musical, com o ouvido musical, tá? E é isso que está em jogo, é isso que está em jogo, você refinar aquilo que você escuta, tá? É isso que está em jogo, é aquilo que te enobrece e que te faz refinar aquilo que você escuta, aquilo com o que você está lidando, tá? Pra que você se torne uma pessoa mais nobre musicalmente, tá bom? Então, assim, uma outra coisa, assim, Alguns álbuns que você deve ouvir, por exemplo, dentro de cada estilo, por exemplo, dentro do blues, procure o que a crítica diz que é bom dentro do blues, tá? Eu tenho certeza que você vai se surpreender com outros estilos, Por exemplo, dentro do jazz, Miles Davis, Joe Coltrane, e as obras que influenciaram o jazz de uma forma impactante, tá? Eu te garanto que se você ouvir o álbum Kind of Blue, do Miles Davis, e numa tarde, num pôr do sol, numa tarde, numa hora do Rush, eu te garanto que isso vai mudar a sua percepção musical. Isso muda a percepção musical de qualquer pessoa, de qualquer pessoa que toque e estuda música, tá bom? Então, assim, essas são as dicas, né? A respeito aí do ouvido, da percepção musical, do que ouvir, e de que o seu ouvido, ele tem que evoluir. Entenda isso, tá bom? A evolução do seu ouvido, ela é a sua evolução musical, tá bom?